Olá, professor parceiro GEM! Você sabia que, além do acesso gratuito a todos os e-books da sua área, você também pode acessar, no ambiente virtual de aprendizagem do GEM, os diversos materiais suplementares que auxiliarão no dia a dia da sala de aula. Nesse vídeo, vou te mostrar o passo a passo para acessar esses materiais. Ah, e você também não precisa pagar nada mais por isso! O acesso ao material suplementar é feito pelo AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. É só localizar esse ícone na parte superior do site do GEM e clicar. Para entrar, basta utilizar as mesmas credenciais de professor parceiro GEM, que são o seu e-mail e senha. Depois de digitar, clique em Entrar. Uma vez nesse ambiente, você encontrará a aba Meus Cursos, onde estão os cursos já associados ao seu perfil. E a aba Meus Materiais Suplementares, é aqui que você pode encontrar o seu material suplementar disponível. É possível também pesquisar e adicionar novos materiais suplementares, clicando no ícone Adicionar Material Suplementar e pesquisar o conteúdo desejado por área, pelo título do livro ou pelo nome do autor. Ao clicar no botão Adicionar, esse material já estará disponível na área correspondente ao seu perfil. Entrar no ambiente de aprendizagem do GEM é rápido e prático, além de ser mais um benefício para o professor parceiro GEM. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa área de relacionamento professor pelo e-mail relacionamento.grupogen.com.br Estamos à disposição para atendê-lo. Até a próxima! Tchau! Tchau!